Lembra aquelas teses? Ah não, olha, há uma tese que impeachment só acontece quando a inflação sobe. Lembra que tem essas teses? O determinismo econômico. Mano, inflação porrou, os preços estão lá no alto, desemprego voando e tal, e mano, a popularidade do Bolsonaro subindo. Não tem esse determinismo econômico que eu vejo, é ridículo. Sim, tá cada vez mais ultrapassado. É claro que tem uma influência gigantesca, mas tá cada vez mais ultrapassado. E bom, eu acabei de ler aquele livro do Mark Lila, e uma das autocríticas que ele faz da esquerda americana é justamente que ela parou de vender um sonho. Assim como o Reagan vendeu, o Roosevelt vendeu, e essa é uma discussão que a gente tem aqui no MBL há algum tempo. Não só o MBL, mas o liberalismo, ele não tem um sonho, ele não vende. Tá, qual que é o Brasil dos sonhos que a gente tá querendo alcançar? O Lula tem um sonho muito claro, né, que é o pobre bebendo cerveja e comendo picanha. Esse, e com o filho, e com todas as camadas que ele foi criando, né, o filho da empregada na universidade, ela indo pra Disney, né, um mundo em que o pobre possui poder de compra, vive bem, está incluído na sociedade, né. O Bolsonaro, né, ele vem de um mundo em que os valores cristãos evangélicos são respeitados, em que você, por mais ridículo que isso possa parecer pra gente, mas que tem combate à corrupção, né, duro em relação à corrupção, que não tem frescura, que não tem mimimi, né, é um país em que, em que, de machos, né, de gente que vai lá e realmente vai lá e... Põe a mão no carinho, no carinho, é, 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 a mão no volante, outro no carinho, entendeu? E assim, mano, põe o carinho na mesa, né, é um país de, né, porra, gente firme, forte, viril. E o liberalismo? É um país em que a taxa de juros tá baixa, em que a inflação não passa dos dois dígitos, e que tem umas empresas privatizadas, caralho, que inspiração. Você vai matar e morrer por isso. O Ian Lopes mandou também cinco reais, essa eu vou ler, diz pro quem parar de gritar que eu tô ouvindo enquanto dirijo no Uber. É, bom que aí seu, 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 seu passageiro escuta também. Só um minutinho, só um minutinho. Aliás, vamos falar aqui, a gente é liberal e tudo mais, mas puta sacanagem que a Uber tá fazendo com os motoristas. Tipo, tá tendo aumento, tá tendo inflação, tá tendo aumento de gasolina, tá tendo aumento de tudo, carro usado tá ficando mais caro do que o novo, porque você não tem o novo, a pronta entrega. Sim. E não diminui a taxa que o Uber cobra do motorista. Tipo, ó, é muito legal o livre-mercado e tal. E aí, você fala, ah, você defende livre-mercado pra Uber encher o bolso de dinheiro? Não, eu defendo livre-mercado pra 99 ir lá e diminuir a taxa que repassa pra ela e o motorista ganha mais. E a Uber se lascar. Quantas vezes... E olha só, o quanto a gente não defendeu em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, Uber. Vamos relatar a bastidora aqui? Iam os lobistas escroto da Uber. Os lobistas nariz empinado. Porque é tudo petista. Vamos falar, o filho do Haddad era lobista da Uber, sabia? Mano, a gente era quem mais tava na linha de frente mesmo, quem tomava porrada, quem, mano, apanhava de taxista na rua por defender o Uber, era a gente. Aí vinha um lobista todo cheio de nojinho falar com a gente e tal. Ai, não sei se eu quero compartilhar a mesa com a MBL. Ah, você não quer? A gente fez seu trabalho de graça e você não quer que a gente compartilhar a mesa com a MBL. Muito bonito, né? Agora quero que mais que se lasque mesmo, que outras empresas vai lá, ganhe dinheiro, pague melhor o motorista e fique melhor do que a Uber, do que esse inferno que você tem hoje, que você fica 15 minutos pra você achar o motorista. Cosmonautics, mandou 10 reais. Kim e Arthur, independente do que vocês estão passando, saibam que tem uma legião que estão com vocês. Kim, stop, Coquinha. Cuida da saúde, já. Ah, posso falar? Isso. Não, parar de beber. Vocês inspiram uma galera de coração que tem orgulho de vocês. Gente, aí assim, tem coisas pra além da política, tem coisas pra além, tem coisas que fazem a vida valer a pena. Pra mim é Coca-Cola Zero, anime, mangá, videogame, né? O episódio de hoje do One Piece faz a vida valer a pena? Não, o mangá de hoje. O mangá de hoje. E o fato de eu ter... Acertado a teoria. ...importado a teoria dos Estados Unidos há duas semanas e ninguém tem... Todo mundo ficava... Não, vamos falar um pouquinho de One Piece agora. Vocês fiquem aí. Fiquei bem quietinhos. Eu concentro. Eu nunca assisto esse negócio. Ó, ó. Todo mundo ficou... Essas duas últimas semanas, eu fiz lá o vídeo falando, ó, tem uma boa teoria e tal do cara americano dizendo que é a fruta, né, do... Atenção, spoiler, One Piece. Que é a fruta do humano, mítica, zoã, do deus Nika do sol. É o deus Nika do sol, é o deus Nika do sol, é o deus Nika do sol. Ele pegou da mito... O Oda se inspirou na mitologia, realmente tem um deus Nika do sol que tem o poder de se esticar e não é a fruta da borracha. Ele se estica porque é uma zoã mítica que o Oda pegou lá dos indianos e etc, etc, etc. Beleza, falamos. E aí o Rusru já falou dessa fruta que foi roubada. O Rusru já teve preso em Pelldowns, já foi... Ligado ao governo mundial. O Shanks ter roubado essa fruta também se conecta com essa prisão do Rusru e etc e tal. Muito bem. Fiquei duas semanas falando isso, né? E todo mundo... É, fruta da resina, fruta da resina. Não, ele derreteu porque é seringueira. A seringueira derrete. É, fruta da resina, fruta da resina. Acertei! Eu achava que era fruta da resina também. Chupa! Acertei! Eu estava certo. Eu tinha razão. Eu copiei completamente uma teoria que eu não ajudei em absolutamente nada para ela ser elaborada. Mas eu assisti o vídeo, falei aqui no Brasil, fui rechaçado, humilhado em razão dessa defesa minoritária dessa tese. O que a gente rechaçou? Especialista de One Piece? Bom, assim, youtubers de One Piece. Ah, é? Comentarista de One Piece. Alguém já falou? Não, aqui os caras falando merda. Aí tinha que ficar na política. Esse deputado aí. É, tinha que ficar na polícia, não sei o quê. Agora, agora os comentários que eu estou vendo no meu TikTok, cara. O meu TikTok aqui agora está cheio de dueto falando, nossa, ele estava certo, né, mano? Agora eu estou ouvindo, nossa, gostava. Nossa, eu ia te acompanhar muito, cara. Se você só falasse de One Piece. Agora a galera está de banho. Mas qual era a controvérsia? A fruta não era da resina aqui, da borracha? Não, é porque, assim, o anime inteiro, o mangá inteiro foi dito que a fruta dele, a fruta do demônio dele que ele comeu e ganhou os poderes era a fruta da borracha. Que ele era um homem borracha. Sim. Só que aí, ele está numa luta muito decisiva agora e ele, entre aspas, morreu. E aí, o que aconteceu? Nessa morte dele, a cabeça dele derreteu. E aí terminou o capítulo com a cabeça dele derretendo. E aí, ao mesmo tempo, apareceu um diálogo de representantes do governo mundial falando há 800 anos a gente está atrás dessa fruta e a gente não consegue ela. Aí começou a teoria. A fruta da borracha. Não fala qual. Hum, deve ser essa do Luf. Ué, mas por que o governo mundial gostaria da fruta da borracha? Hum, não é fruta da borracha. E aí, derreteu. Mas era a fruta da borracha. Derreteu, mas na verdade, era uma fruta que eles chamavam de fruta da borracha para esconder o verdadeiro poder dela que era a fruta do Deus Sol. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL